E salve minha tropa, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal. E galerinha, como sempre, trazendo aquelas novidades insanas demais. Olha só, você tá vendo aí a skin do Inuzuki que vai chegar aí pra dentro do Free Fire. E nós temos aí um possível evento e também a data que isso vai acontecer de acordo com vazamentos. Então assiste até o final pra você saber como isso vai acontecer. E galerinha, temos recompensas gratuitas dentro do jogo se você quiser coletar hoje. Eu vou ensinar pra vocês como pegar, beleza minha tropa? E informações aí de premiações que vão chegar durante essa semana. Temos muita informação pra passar pra vocês. Eu peço pra você deixar aquele like insano demais, se inscrever aqui no canal e apertar o sininho pra receber todas as notificações. E não esquece de compartilhar, minha tropa. Agradeço demais. Bem, galerinha, vamos começar com novidades durante a semana aqui no servidor brasileiro. Sim, já foi disponibilizado aí o calendário da semana, tá, minha tropa? O calendário, pra mim, muito fraco. Então por isso que eu não fiz um vídeo sobre o calendário essa semana, tá, minha tropa? Porque só tinha três premiações, basicamente, que eles revelaram que ia chegar dentro do jogo. E bem, galerinha, uma das premiações que vai chegar no dia 12 do 9 até o dia 18 do 9 foi a Rainha Esquecida. Sim, galerinha, o nome já diz, né? Esquecida. Realmente essa skin é bem esquecida aí. Talvez, galerinha, nem chegue aí, como eu posso dizer, a galera que possivelmente possa pegar ela aí, galerinha. E foi revelado o evento que vai trazer essa skin. Foi o Escolha Royale de acordo com o calendário da semana ou agenda semanal, como você preferir. Beleza, minha tropa? Então tá aí o banner vazado e também como é a skin da Rainha Esquecida. Bem, eu sou mais a versão masculina dessa Rainha Esquecida, tá, pessoal? Múmia, alguma coisa assim, tá? E é muito legal. Essa Rainha Esquecida aí, realmente, eu nem faço questão de pegar. Mas coloca aqui nos comentários se você vai pegar essa skin, se você acha bonito, se você joga com skins femininas, tá? Então aí durante a semana vai chegar do dia 12 do 9 até o dia 18 do 9. Bem, galerinha, temos o comunicado aí da própria Garena, tá, pessoal? O oficial nas suas redes sociais, novo caça aos zumbis, tá? Escalando masmorras. Eles colocaram lá nas suas redes sociais esse banner e falaram o seguinte, o novo desafio chegou no novo modo caça zumbis aí, tá, pessoal? Vocês estão prontos para encarar essa, tá? Então, basicamente, aí, galerinha, está aqui nesse modo, deixa eu ver aqui, ó, modo zumbi, tá, galerinha? A gente clica aqui, eu creio que a gente consegue encontrar, né, as informações que a gente pode jogar esse modo, tá, galerinha? Vocês já testaram, minha tropa? Se tiver algum vídeo aí que eu testei, alguma coisa assim, está aparecendo para vocês, tá, minha tropa? Uma novidadezinha aí, bem basicona, que a Garena postou lá nas suas redes sociais. Coloca nos comentários se você já testou, se você gostou, tá? Se é bem legal, não sei. Eu não encontro muita gente que joga esse modo zumbi, né? Só se for para fazer missão ali do passe, né? Que, às vezes, você é obrigado a fazer essa missão, entrar dentro do modo zumbi aí, para garantir aí os pontozinhos para o passe de Elite, tá, minha tropa? Então, coloca aqui nos comentários se você conseguiu jogar e está gostando ou não. E bem, galerinha, vamos falar de premiações gratuitas dentro do jogo Free Fire. Sim, chegou aqui no servidor Latam, dos servidores mais jogados, né, pela galera aí, pessoal. E esse evento aqui eu deixei para falar dele, tá? Ele já chegou há alguns dias, até mesmo porque eu fiquei sem conteúdo, então já deixei separado algumas coisas para falar e acrescentar nos vídeos. E esse evento já está disponível, como eu disse, já faz um tempo, tá, pessoal? Nós temos aí a informação que chegou, tá, galerinha? Uma skin aqui, bem legal, feminina. Então, se você realmente entra nesse servidor, já faz um tempinho que você não entra e não joga, Temos uma skin gratuita, e não só isso, tá? A skin, ela está por partes aqui, muito legal, muito da hora. Raiva Imperial, se eu não me engano, o nome, tá, pessoal? O peitoral aqui é até legal, tá, minha tropa? Tem um efeitozinho atrás aí, mas se fosse uma skin masculina, seria muito melhor, tá, minha tropa? Então, a skin está completa, você precisa só desse token aqui, o token chamado Token Gatinho, tá, pessoal? Ele também está disponível agora, se eu não me engano, não estava assim, se eu não me engano, Agora, por missão, tá, chegou vários outros tokens aí que você pode pegar, tá, até o dia 11 também, tá, galerinha? E também aqui você pode fazer várias outras missões pra chegar, tá, e vai até o dia 15 também. Aí você pode pegar partes e tal, não é muito, tá, só é 20 aí, então você pode pegar várias coisinhas, tá, galerinha? Também você pode pegar aqui nesse servidor, se você está sem paraquedas, tá, minha tropa? Um item bem basicão também, tá, pessoal? Mas está disponível aqui, você nem precisa fazer missão e nem nada, é só realmente apertar aqui, Pra coletar, tá, pessoal? É um prêmio de login e você já pode equipar e aí ter mais skins e itens dentro desse servidor. Lembrando que esse evento aqui, pessoal, trouxe várias premiações, está trazendo, na verdade, várias premiações aí pra gente coletar, tá, minha tropa? Além do mais, galerinha, nós temos aí outra premiação simples aqui no evento, tá, pessoal? Esse capacete aqui, ó, o Monstro Laranja, tá, galerinha? Um capacete bem reciclado, tá, pessoal? Muito antigo também, tá? Mas está aqui disponível, então se você quer realmente pegar esse capacete simples e fazer outras combinações aqui no evento Latam, Lembrando que tem premiações, isso é muito parecido com o Brasil, tá, pessoal? Tem premiações que valem, outras que não valem. Esse capacete é bem simples aí, então está meio termo, tá? Além do mais, uma quantidade aí daquele token gatinho, se você precisar. Aparentemente você tem que fazer bui aqui uma quantidade de 5 vezes, tá, minha tropa? Pra conseguir essa premiação e também temos aí uma quantidade de ouro, tá? Esse ouro serve tanto pra comprar personagens quanto você utilizar pra pegar ali no ouro royale a skin, tá, pessoal? Aqui nesse servidor, tá, minha tropa? Então vale muito a pena também pegar essa quantidade de ouro, tá? E bem, galerinha, continuando as premiações gratuitas, temos aqui um evento, tá, em dois servidores. Qual você preferir entrar pra coletar é você, tá, minha tropa? O servidor que eu estou aqui é o servidor europeu, tá, pessoal? Também esse evento está disponível no servidor da Índia, tá? Então se você tem aí conta nesses servidores, você pode coletar. Bem, galerinha, nós temos aqui um emote gratuitamente onda no braço, tá, pessoal? Esse emote é muito legal, um emote simples, né? Pra ser gratuito tem que ser um emote simples, tá, minha tropa? Então está disponível tanto aqui no servidor europeu quanto no servidor aí da Índia, tá? E aparentemente você tem que jogar, tá, pessoal? Play BR, tá? Ou CS ranqueado, tá? Então se você jogar na ranqueada aí você consegue obter aí o emote, tá, pessoal? Acho que são 20 vezes você jogando nesses modos, você consegue pegar esse emote bem da hora. Então se você tem conta aqui nesse servidor europeu, que é um dos melhores servidores aí, porque sempre chega skis cabulosos demais aqui nesse evento. Vale muito a pena coletar esse emote, beleza? Bem, galerinha, nós temos mais uma premiação gratuita disponível dentro do jogo, tá? Essa premiação é bem simples, mas bem legal também, tá, pessoal? Se eu não me engano, esse item ainda não chegou no Brasil, tá? Eu posso estar muito enganado. Mas aí, ó, a prancha aí, muito legal. Prancha folha de bananeira, tá, pessoal? Uma prancha bem legalzinha, tá? Se chegasse no Brasil gratuitamente ia fazer um sucessinho bem legal. Lembrando que esse evento eu já mostrei aí em um vídeo, tá? Tem aqui cubo mágico que você pode coletar, que é por dias, tá? Eu já comentei sobre isso com você. É só você entrar dentro do servidor e coletar, tá, pessoal? Se eu não me engano, deixa eu ver que servidor é esse aqui que eu não me lembro. Servidor do Taiyuan, tá, minha tropa? Então o servidor tá disponível com esse evento da hora, tá? Lembrando que não tem só cubo mágico, mas temos aí outras skins que você também pode coletar. Olha, temos aqui, ó, parede de gel também, tá, pessoal? Parede de gel coelho elétrico, tá, pessoal? Uma parede de gel gratuitamente, tá, pessoal? Você precisa entrar aí, se eu não me engano, por dias pra coletar essas premiações. Já o caso aqui da prancha de bananeira, você precisa jogar aí 20 partidas, tá? Eu tava testando aqui as partidas e tava funcionando. Só esqueci de pegar mais aí partidas, jogar, na verdade, pra conseguir obtê-la, tá, minha tropa? Então você pode entrar no servidor Taiyuan e conseguir pegar essas premiações muito legais. Finalmente vamos comentar aí sobre o conjunto Inozuki. Sim, mais um emote que vai chegar, tá, minha tropa? Bem, você tá vendo que essa skin que tá aparecendo aí, uma das mais cobiçadas aí da parceria do Demo Slayer, tá, pessoal? Um anime bem conhecido aí da galera, tá, pessoal? Inclusive é um dos meus favoritos. Eu gosto muito de assistir as lutas. O desenho é bem legal e de qualidade é bem da hora, tá, minha tropa? Mas, enfim, essa skin aí que tá aparecendo, galerinha, ela vai chegar de acordo com informações de vazamento. Vamos lá. Disponível tanto o conjunto Inozuki quanto esse novo emote que não está traduzido o nome, tá, pessoal? Disponível no dia 30 de setembro através do Tolkien Royale. Vamos lá lembrar aqui, tá, pessoal? Só tem um lembrante. Lembrando que pode ocorrer alteração caso seja necessário. Bem, galerinha, isso aqui é um grande vazamento. Isso pode ou não acontecer nesta data. Pode ou não chegar essa skin, esse emote, tá, pessoal? A gente ainda tem que achar o banner, a gente ainda tem que achar informações oficiais, mas isso me indica que esta parceria pode sim chegar nesse mês. Eu não sei dizer se o conjunto Inozuki vai ser o primeiro a chegar ou o último. A gente tem que ficar ligado, tá, pessoal? Ainda não saiu informações de quando vai começar a parceria do Demo Slayer. Nem um evento, tá, pessoal? Porque vai sim existir um evento e é global, tá, minha tropa? Então, todos os servidores vão receber, inclusive o nosso, e as premiações podem variar aí, tá, pessoal? Teremos, com certeza, premiações gratuitas e muito mais. Inclusive, eu já mostrei, já comentei para vocês aqui quais seriam as premiações gratuitas que nós receberíamos, tá, pessoal? Tá disponível aí no canal, é só procurar Éder Barroso, Demo Slayer, você vai encontrar um monte de vídeo aí no YouTube, tá, pessoal? Então, possivelmente, dia 30 de setembro, através do evento Tolkien Royale, chegue aí o conjunto Inozuki e também esse emote, tá, pessoal? E, mais uma vez, pode ocorrer alteração. Você gostou, minha tropa? O evento Tolkien Royale é roubado ou não para você? Então, guarda os diamantes se você realmente quer essa skin, porque ela é brabíssima. Só duas skins eu quero pegar. E a primeira é essa daí, tá, minha tropa? Então, galerinha, foi essas informações que eu trouxe para vocês. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, tá? Durante a semana está muito escasso de informações, é por isso que eu não tenho postado todos os dias, tá, minha tropa? Mas se você gostou, deixa o seu like, o seu gostei, se inscreva aqui no canal e aperta o sininho para receber todas as notificações. E quem falou com vocês foi eu, Éder Barroso, o Ninja Brabo do Free Fire. Fui! Tchau, 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 tchau.